O que foi que surgiu essa ideia de ter uma banda, um grupo de pagode? Começou como uma grande brincadeira, todos se conheciam desde criança, alguns outros se conheceram na faculdade, em colégio. Estudaram juntos e todos gostavam de pagode, de axé, curtiam. Então decidiram um dia por que não formar uma banda de pagode, já que a gente curtia bastante, pra tocar nos finais de semana, nos nossos churrascos, nas nossas viagens. Daí começou a surgir a brincadeira e a galera ainda estudava, tava acabando de se formar, trabalhava nas suas profissões. E alguns trabalhavam em pet shops, como coelhos e tal, outros em exposições do Egito. E é isso aí. Vocês estão no segundo CD, o primeiro foi uma produção independente, mas o sucesso mesmo foi a partir desse segundo CD ao vivo, né? É verdade, é que esse primeiro CD foi independente, a gente já tinha um público super legal lá em São Paulo, que acompanhava a gente direto e todos os shows que a gente fazia lá em São Paulo. E a galera que pediu esse CD, esse CD, foi o primeiro independente, né? Mas agora esse segundo, com certeza com a força de uma gravadora e tal, investindo em marketing e televisão, rádio. Não, e agora esse segundo CD que veio junto com o DVD que a gente gravou ao vivo, vai fazer um ano que a gente gravou lá no Tom Brasil, em São Paulo. E com certeza começou a entrar nas rádios com força total. E foi muito legal, né? A gente emplacou aí uma regravação que foi Caça e Caçador, do Fábio Júnior. Foi a primeira música que tocou bastante aí no Brasil todo, ficou entre as 20 primeiras no Brasil. E agora a música... Bons Momentos está rolando agora, que é uma música inédita do nosso CD, que também show de bola. Graças a Deus está indo super bem e tocando em todas as rádios do Brasil. Inclusive aqui em Ribeirão está bombando, graças a Deus.